Música Durante a Água Centro-Oeste 2019, no dia 30 de maio, das 10h ao meio-dia, teremos um espaço, uma oportunidade para conversar sobre o arroz e o feijão, alimentos básicos do nosso padrão alimentar. Nós iremos trocar umas ideias sobre os reais benefícios desses alimentos, embasados em dúvidas que surgiram numa pesquisa que foi feita com consumidores em Goiânia. Será uma ótima oportunidade para esclarecer vários pontos sobre esses alimentos. Aguardamos vocês nessa roda de conversa. Música